Fala galera do canal Rekviagens, prontos para mais uma viagem incrível em nosso canal? Diversão, passeios de buggies, lugares lindos para conhecer, comida regional, tudo regado ao humor e a felicidade característica do povo nordestino. Agora tu vê, o motorista deixou a gente a pé porque ela está andando sozinho. Tem cabimento um coisa desse? Fala a verdade. Isso é inédito, amor. Eu vou morrer, eu vou ver tudo, cara. Óbvio que está de parabéns. Então, não saia daí e curta o vídeo até o final. Desta vez, nossa aventura começa no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. E serão aproximadamente 3 horas de voo até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Vem com a gente! E aí E aí E aí E aí Ao desembarcar no aeroporto, fomos recepcionados pela empresa Mar Azul, onde faremos todos os nossos passeios em Natal. E ficaremos hospedados na pousada Itália, próximo à Orla de Ponta Negra. O quarto é muito espaçoso, cama de casal, criados mudos, armários para colocar suas roupas, ar-condicionado, televisão e frigobar. E ainda um buffet com café da manhã incrível, com boa reposição e boa diversidade de alimentos. Além de um espaço de convivência muito agradável. Próximo à nossa pousada está o restaurante Farofa d'Água, que foi onde nós fizemos a maioria das nossas refeições. O restaurante nasceu em 1994, com o intuito de vender comida regional, tendo como prato principal a carne de sol. Em seu cardápio à la carte, o restaurante dispõe de pratos que atendem a diversos paladares e drinks diversos, entre outras bebidas. Vale muito a pena conferir. A Orla de Ponta Negra é a mais badalada de Natal. Por aqui, encontra-se restaurantes, hotéis, bares, boate e muito mais atrações para deixar a sua viagem inesquecível. A Praia de Ponta Negra fica localizada no bairro com o mesmo nome. E é lá que fica o principal ponto turístico da cidade, o Morro do Careca. Uma excelente opção para quem busca um passeio agradável e cheio de belas paisagens. É em Ponta Negra também que estão as principais hospedagens da cidade de Natal, com opções bem variadas para você escolher. Para curtir a noite em Natal, você encontra restaurantes sofisticados, bares descontraídos e casas noturnas com muito forró e música ao vivo para dançar a noite toda. O que não vai faltar são opções. Ao iniciarmos nossos passeios, nada mais original que um passeio de bugue. Oh, porque é aí, filminho? Está filmando? Olha, cara! Olha que重要! Olha que legal! Olha que legal! E aí, cara! Eu vou continuar! Este passeio tem uma média de 4 horas e neles iremos fazer duas paradas uma nas dunas de Genipabu e outra na lagoa de Pitangir Muitas pessoas se perguntam se vale a pena ir para as dunas de Genipabu com certeza a resposta é sim pois as dunas de areias branquinhas contrastam com o céu quase sempre azul e lagoas de água cristalina com o mar azul ao fundo compondo um cenário paradisíaco O passeio é divertido e tem de ser feito sempre com emoção porém quando bater a fome é feita uma parada para almoço que pode ser na lagoa de Pitangir para chegarmos na nossa próxima atração o nosso bug faz uma travessia pelo rio Potengir em uma balsa que pelo tamanho e estrutura pode até causar medo aos menos corajosos mas faça essa travessia vale muito a pena Música 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 Lagoa de Pitangui Chegamos, tem um monte de peixinhos, aí rapaziada, show de bola, lugarzinho mais ou menos, não é não? Bora tomar um banhozinho, relaxar, o sol aqui é bravo. A barreira do inferno foi fundada no ano de 1965, para que pudesse haver coleta de dados do espaço aéreo brasileiro. E é um centro de lançamento de foguetes, sendo assim, é algo que gera muita curiosidade e por isso se tornou um ponto turístico da cidade de Natal. O Cajueiro de Piranji, em Parnamirim, é considerado pelo Guinness Book o maior cajueiro do mundo e cobre uma área de aproximadamente 9 mil metros guardados. De acordo com as estimativas, a planta produz cerca de 80 mil cajus por safra. E por toda a área ocupada por ele, existem passarelas para que os turistas possam caminhar e conhecer todo o espaço. A Fortaleza dos Reis Magos é uma edificação militar histórica. E a sua finalidade era proteger o território brasileiro das investidas dos franceses. Construído sob as pedras de um arrecife, reproduz a forma de uma estrela. Recebeu esse nome de Forte dos Reis Magos devido à data de início da sua construção, 6 de janeiro de 1598, dia de reis no calendário católico. E também considerado um marco do início da cidade de Natal. Para se ter acesso a ele, é preciso fazer uma caminhada por uma passarela que permite a vista do rio Potanji e da praia de Genipabu, além da ponte Newton Navarro. O passeio agora é com o bugueiro Caio, o cara mais engraçado de Natal. E a nossa primeira parada é no mirante da Baía Formosa. Este lugar lindo foi cenário da novela Flua do Caribe, exibida na Rede Globo. Próxima parada, mirante dos golfinhos. Este mirante fica em cima de uma falésia e tem uma panorâmica incrível da praia de Barra de Tabatinga e de Bugue. Vale muito a pena uma parada para a contemplação. A Praia de Pipa é um dos maiores paraísos do Rio Grande do Norte. E nós chegamos até lá com muita emoção, a bordo do bugue do Caio. Confira aí nossa aventura. E aí 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 Com praias lindas, centrinho agitado e bons restaurantes, ela é um dos lugares mais requisitados do Nordeste. É lá que paramos para o nosso almoço, onde recebemos um tratamento VIP. E aí Música Se você é aventureiro ou gosta de um bom banho de lagoa, vai amar conhecer Lagoa de Jacumã, um dos passeios clássicos de Natal. Música É lá que você vai viver momentos de adrenalina e aventuras, uma experiência incrível. Música E como eu havia dito, o cara. O cara mais engraçado de Natal, a pronta é essa com a gente no final do passeio. Agora tu vê, o motorista deixou a gente a pé, o cara está andando sozinho. Tem cabimento com um negócio desse? Fala a verdade. Música Isso é inédito, mamãe. Música Galinhos que está localizada no litoral Potiguar e este lugar permite desfrutar da praia e dos passeios de charrete que vale muito a pena. Você pegar chuva ou o que? Quanto à tarde. Aí pessoas nem ia sair do sol. Hoje à tarde de ano. Ah, ah. Eles vieram a pé. Acho que eles não vão querer. Vão perder mesmo o passeio de dois aia. É, esse é o passeio de charrete e galinha. Se não vier em galinha e andar de charrete, não é um passeio. Ainda tem uma reportagem aqui em galinhas da Record. É. O que eu estava aqui? Ainda. Já não falei. Ah, tem hoje a reportagem aí? Está aí hoje. No caso eu estava lá, mas... Tem livros e simbora, né? É. Estou só um colega meu lá hoje. Passeio de galinha, gente. Tô com cuidado. Vale salientar que o povoado de galinhos ainda utiliza as famosas charretes como meio de transporte, principalmente pela demanda turística. Então, é bem comum encontrar o famoso serviço de Uber Jag ou Burro Taxi na região. A cidade é bem pequena, de gente simples e feliz. O farol de galinhas foi construído em 1931 para assegurar a visibilidade da costa e proporcionar segurança à navegação. E é atualmente um dos principais pontos turísticos da região. Com 327 aerogeradores que geram energia a partir da força dos ventos, O parque eólico de Natal é conhecido como o Parque Nacional dos Ventos. E o mais legal desse passeio é a possibilidade de um banho de mar com os aerogeradores de pano de fundo. Um passeio imperdível que você não pode deixar de fazer. E para o fim do passeio, pegamos um barco e fomos até uma pequena península com um cenário que encanta a todos que visita. As montanhas nevadas ou simplesmente salinas de galinhos. Barra de Punau é certamente um dos destinos que mais vem crescendo na impopularidade. É bastante conhecido por conta do encontro das águas do rio com as águas do mar. E também por sua vegetação exuberante. E na hora do nosso almoço, música ao vivo com o cantor Renato Punau. O que é o primeiro almoço, música ao vivo com as águas do mar. Espera aí. Olha, quem sobe sempre tenta procurar Pelo menos irá achar Razão para viver A vida tem motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Um abraço que eu tenho pra essa senhora que tá aqui no Nordeste O seu marido aqui no Carabó Muito obrigado por estar aqui Aqui no Rio do Norte Na roda do Tulaú, tá certo? Muito obrigado Contudo, o que mais empolga os turistas na região É sua temperatura bastante agradável E um visual límpido de encher os olhos Com praias de águas transparentes e areia branca Além de piscinas naturais e pequenas ilhas desertas O destino garante uma viagem inesquecível e cheia de aventuras E uma parada obrigatória para seu descanso e almoço É a Barraca do Tonho Famosa pela culinária regional E por ter uma escultura gigante de um caranguejo Símbolo da região Não saia de lá sem a experiência de um banho no rio Que corre para o mar Por fim, vamos a Maracajáú Para fazer o mergulho de cilindro Maracajáú está em um parque de proteção ambiental E principal área de mergulho em Natal É importante ressaltar que não se deve pisar nos corais Pois isso prejudica o meio ambiente No mais, é aproveitar toda a vida marinha Que é abundante no local E assim chegamos ao final de mais uma aventura incrível No canal Rick Viagens Natal é um lugar incrível Cheio de lugares lindos para conhecer Por isso, o nosso conselho é que você viaje Pois viajar troca a roupa da alma Renova as nossas forças e fortalece o espírito Se você gostou do nosso conteúdo Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho para notificações dos próximos vídeos E compartilhe com amigos e familiares Obrigado E compartilhe com amigos e familiares